Mitch Romney, candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, visitou nesta segunda-feira a Polônia. Romney teve reunião com o primeiro-ministro, Donald Tusk. O tema da conversa foi a crise econômica e as relações com a Rússia e a Ucrânia. Depois, o candidato visitou o ex-presidente Lech Walesa. O líder que lutou pela liberdade durante o período da extinta União Soviética e ganhador do Nobel da Paz, foi convidado por Romney para visitar os Estados Unidos. Depois, acompanhado da mulher, Anne, o candidato visitou o Memorial da Guerra Fria. No domingo, Romney esteve em Jerusalém e falou que a cidade é a capital de Israel durante um discurso. Os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Jerusalém como capital. O negociador palestino, Saeb Erakat, reagiu imediatamente às declarações, afirmando que são prejudiciais para os interesses americanos na região.